O secretário Max Rus, e ele bate um papo com a gente aqui no resumo, está voltando novamente para a Assembleia no próximo dia 20? Voltando, voltando, dia 20 eu e o deputado Wilson Santos estamos retornando à Assembleia, nós temos um prazo, né, que é o final, início de abril aí para voltar, para poder novamente disputar a eleição, tem que haver a descompatibilização e nós definimos junto com o governador, junto com toda a equipe, dia 20 está retornando à Assembleia Legislativa. Missão cumprida, Max, dentro da Secretaria, lá da Casa Civil, o senhor acha que deu para fazer, ficou alguma coisa que não completou? Não, cumprida, é lógico que você não consegue atender todas as expectativas, você não consegue fazer tudo o que você quer, eu tive pouco mais de cinco meses, mas sem sombra de dúvida foi muito importante, foi gratificante poder colaborar com o governo do estado, colaborar com o meu estado, assumir uma função importante, dar a minha contribuição, foi muito bom, contribuiu muito, sem sombra de dúvida, aprendi muito também, e espero agora voltar para a Assembleia ainda mais preparada e ajudar na Assembleia Legislativa o estado de Mato Grosso. Possibilidade de liderança do governo na Assembleia, Max? Não, nesse momento não, a gente tem vários nomes bons, o deputado Wilson que está retornando, tem o nosso vice também, acho que o Leonardo é alguém que pode assumir muito bem essa função, ter essa oportunidade, é um jovem deputado que também tem se destacado bastante, e acredito que ele vai definir junto com o governador Pedro Taques aí quem assumiu a liderança. Eu já dei uma contribuição importante na Casa Civil e nesse momento que eu estou voltando à Assembleia, eu quero organizar o meu mandato, minhas ações, apresentar alguns projetos de leis importantes, fazer algumas ações enquanto parlamentar, e também andar bastante o interior de Mato Grosso, visitar as bases, porque a Casa Civil acaba tomando muito tempo, eu chego sempre muito cedo e saio muito tarde, então realmente eu tenho que pegar essa volta e a liderança acaba tomando muito tempo. Então não terei condição de estar desempenhando esse trabalho, que me nobrece bastante, mas não terei condição de ajudar e eu acho que posso ajudar o governo muito mais em outra função.